Salve rapaziada do Tiro, suavidade total, menina voz no vídeo, como é que cês tão tranquilo, suave, sereno, rapaziada, diretamente de duas barras, interior do estado do Rio de Janeiro. Vamos fazer um game aqui muito maneiro, cara, vou ver se eu consigo botar umas imagens de drone aí, pra vocês entenderem, aqui ó, tudo é campo, tá? Ó, tudo é campo, ó, tudo é campo. Rapaziada tá equipando aqui atrás, ó, rapaziada veio de Friburgo e a gente tá dando a moral pros manos aqui de duas barras, cara. Até que eu vou botar meu... botar aqui, peraí. Então lá, rapaziada, a gente tá dando a moral pros caras de duas barras aqui que tão fazendo movimento de airsoft aqui na cidade, que aqui é uma cidade bem pequena, e a gente de Friburgo tem que vir dar essa moral. Vamos trocar ideia com a rapaziada que tá sempre com a gente nesse vlog aí, e mostrar, cara, que cidadezinha simpática, que lugar maneiro, top demais. Então cola com a gente nesse vlog aí, rapaziada. Tá sem coldre, mano? Olha só, olha o vermelho, como é que faz? É isso, tá dando a normalidade, né? Brabo é brabo, irmão, aí. Aí, ó. Brabo é brabo. Meu Deus, é uma semana pra tirar do coldre, filho. Se eu não tem o vermelho, a gente arruma o vermelho, irmão. É uma semana pra tirar do coldre, filho, ó. Encaixa aí de novo pra gente ver, ó lá. Ó, 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 o X-Saka, câmera lenta. Ó, é uma semana. Para o Oeste, para o Oeste. Bota, bota o fundo para o Oeste. Bota aí para o Oeste. Bota, bota aí para o Oeste. Ó, o Yank. Antônio Carlos Pereira, já presente nos games aí, mais uma vez, né, Toninho? Vamos nós. Coisa linda. Firme e forte. Eu gosto do Airsoft que proporciona esse tipo de coisa aí, rapaziada. Isso aí é o patrocinador que já está com nós aí, mais uma vez aí, ó. Full 3D segue os caras aí. Alguma coisa de projeto que você entregou? Já chegou aqui entregando, Pablo? Não. Nada? Nem para aquele vagabundo ali? Nada. Nada? Aquilo não vai nada. Ele está usando o meu, né? Está usando o dele. Vamos mostrar a peça que ele está usando ali? Ó, aí, ó. É para que serve? Recarregar. Para recarregar. Esta merda aqui, ó. Você acopla aqui do jeito certo. Isso eu nunca mais tenho problema. Moleque doido. Coloca fuma, molecada. Você conhece o Chapéu Potter? Chapéu? Faça as honras, Chapéu. Vai. Ah, ele é meu assado. Já começou, né, rapaziada? Ó, e caraca? Mano, que que é isso? O Daniel é broxa? Isso é vibrador. Não, esse não é. Não, esse é vibrador. Ih, essa molequeada está com as ideias muito estranhas. Está muito estranho isso daí, velho. Cadê o seu? Cadê o seu, o Crave? Está escrito Crave Magalha no seu negócio? Mas isso aí é usado? Isso aqui é sangue, você sabe disso, né? Tá, mas isso aí é usado? Óbvio que é, pô. O negócio, é? É defesa, pô. Defesa pessoal? É louco. Você já usou em alguém? Muita coisa. O que ele já usou em alguém? Aí, mirei. Oi? Quem que está aí? Dormindo aqui. Quem que está aí? Aqui, tem atrás aqui do carro. O que está acontecendo? É bêbado. Grita aí de uma vez. Entendeu? Mortou. Está mutuca, está voando aqui, gente. Meu Deus do céu. Cadê? Eu quero ver o Broxa. Que loucura. Só dá uma porrada? Isso aqui é uma chibatada pra... Rapaziada, isso daí, ué, é um melhante juvenil. Vou botar ele aí e vai começar a acompanhar a gente aqui agora. Com certeza. Ele é maior de idade, tá, rapaziada? Tá ralando na Uber? Com certeza. Maior de idade você, né? Aham. Na Uber? Maior de idade da Uber esse cara aí, ó. É o maior sucesso em Friburgo. O cara é doido. Ô, Chapéu, você pode, por favor, esconder essa bolinha aí? Ah, é só o... É só o recipiente que está... O quê? Está errado? Qual é essa munição que você está usando aí? Pensa bem o que você vai responder. Não, isso aqui não. Galera, isso aqui, né? Isso aqui não é de Deus, não. Tá, mas qual é essa... Ah, é só o recipiente que você está usando. Ah, rapaziada, feiaço, patrocina aí. Só sabe pedir, velho. Ele só sabe pedir, velho. Que moleque vagabundo. O que você está fazendo aí? Tá chupando o quê? Acabou, acabou. Deixa eu ver. Mano. Esse aí é o Uber Black? Uber Black. Rapaziada, hoje a rapaziada da Uber veio com pressão aí. Deixa eu ver aqui. Água. O que que tem? Tem aguinha. Água. Mais o quê? Tem aguinha. O café já mostrou, né? Ah, tem aguinha. Cadê o café? O café que ele estava lá no... Pipoca. Tem pipoca? Cadê? Ali pipoca. Cadê? Pipoca junto com o café? Ah, olha. Pipoca. Pipoca já foi. A gente não tá dormindo, hein? Tá devagar. Já acabou, velho. Pipoca doce. E quanto que ficou, cara? Lotado até aqui em duas barras? Só 20 reais. 20 reais? Ar-condicionado. Todo esse conforto? Todo esse conforto com ar-condicionado. 20 reais só pra quem pagou. Segura viagem, tudo, né? Tudo. Beleza. Direito à música. Se precisar, rapaziada. Vou deixar o contato do Augusto aqui. Pode chamar lá. Show? E de noite no iFood. E é Gugu Towner? Como é que é? Lotação do Gugu? Lotação, lotação. Muito bom, muito bom. Rapaziadinha, já conhecida aqui no canal. Essa é a Liza. Se liga. Lançou o Couture, moleque. Pra quem jogava de All Star, tá de Couture não? Tirou onda. É isso, né? Mais um jogo. Qual o jogo de qual número? Terceiro. Terceiro jogo? Vambora. Vambora pra que vem é mais 30. Então, arroba do Instagram de vocês. Fala aí o Instagram. Casal, PL e ASoft. Ih, tirou onda. Segue lá, rapaziada. Segue lá, rapaziada. Caraca, você ficou bonito, velho. Deixa eu mostrar essa camuflagem aí. Que técnica que é essa utilizada aí, ô Patrick? Fala pra mim. Oi, meu amor. Qual técnica é essa aí? Você tá coletando aí o... A vegetação local, né? Posso contar a história disso daqui? Isso aqui, rapaziada. Esse cara chegou lá no trailer no dia. Eu vou botar a foto aqui no dia que ele chegou no trailer. Tá no canto da tela aqui, ó. Falando pra mim que um dia eu ia descobrir por que com um alicate de corte faria no ASoft, né? E é justamente pra isso daí, né? Camuflagem. Aí, ó. Pra colher a vegetação local. Pra você ficar mais parecido ainda com o ambiente. Mais uma vez, olha aí, ó. R93, Blazer. Coisa linda. É equipamento diferente. Olha lá. Quer fazer? Quer fazer? Quer que bota lá pra você fazer o teste? Bota lá, bota lá. Bota lá, bota lá. Vá lá, vá lá, vá lá. Segura lá, segura. Eu não tô acreditando nisso, não, véi. O que que o Augusto tá fazendo? Mentira. Mentira. Tá passando pra ele aí a distância, ô? Dá uma azul. Mais um. Cris é o cara acreditando no que ele tá falando, véi. Isso que é ruim. Ih, rapaz, é que eu ouvi, hein? Alva batido. Alva batido? O cara é bom, tá? Deixa eu ver. Mostra aí o seu equipamento que você tava fazendo. Isso aqui é binóculos e monóculos. Mano, isso é Shopee. Na verdade, isso é Shopee. Não mete essa no binóculo e monóculo, não. Isso é Shopee. Isso aqui não vende no Brasil, não, rapaz. Então, made em China. Você tá maluco, rapaz. Isso daí, se cair no chão, ele fala, Bluetooth device. Bluetooth device. Rapaziadinha do Anjo da Guerra aí, o homem que tava sumido, rapaz. Voltou. Tiagueira aí, rapaziada. Abre essa bandeira bonita pra gente mostrar aí. Pra quem não sabe, rapaziada, o Anjo da Guerra foi o campeão no campeonato de pet nacional aí, véi. Olha só. E esse, cadê o pet campeão aí, ó? Aí, ele ganhou. Ó, esse aqui foi o pet que ganhou, tá? E esse aqui foi o pet que eles ganharam lá no campeonato de pet, ó. Olha que maneiro. E esse é o Tiagão, que é o 0-1 da Anjo da Guerra. Vamos pro game, né? Vambora. É isso. O sol tá bom. Vamos lá. Aí, primeiro jogo. Já tá gostando do... Tá bonito, ó. Pra primeiro jogo, tá bom, tá? Já tá de colete, hein? Não tô, né? Aí, ó. O que eu achei maneiro foi isso aqui, rapaziada. Já tá com o pet da melhor loja do Brasil, Bravo Stático. E já tá aí, ó. Já vai começar da melhor forma. No final do jogo, a gente vai trocar aquela ideia pra falar o que você achou, beleza? Show de bola. Aí, coisa linda, hein? Aí, ó. Primeiro dia, hein? Primeiro game? Primeiro game. Ó, mais um pra mim conversar com você. Tem quantos anos? 11. 11 anos. Como é o seu nome? Vitor. Vitor de 11 anos. O primeiro game dele aí. Olha aí, ó. Qual equipamento é esse daí? Moctarmes? Top, tá? Muito top. No final do game, a gente vai trocar uma ideia com o Vitor pra saber o que ele achou. Beleza? Beleza. Sob supervisão do pai. É. Vamos lá, vamos lá. Esse aí já é o conhecido aqui do canal. Olha a legenda dele aí, rapaziada. Ó. Sempre vem aí arrepiando com os jogos aí, representando o Free Bull em todos os lugares do planeta. Ele e Neusada. E aí, moleque doido? Tá bem hoje? Tá tranquilo? Próximo agora eu vou jogar lá na Lua. Na Lua? É. Aqui, tá jogando com duas armas hoje? Lua. A bolinha tem que ser mais pesada por causa da gravidade. Olha aí, lançou duas. É o quê? Uma Shotgun, uma 12. Eu conheço esse equipamento aí, hein? Isso aí é uma... Ó, ele vai se desvencilhar ali. Vamos ver. Ó. Caiu ali, ó. Caiu. Vou jogar sem óculos. Vou jogar sem óculos. Lançou a Braba. Essa Shotgun que ele tá aqui, rapaziada, é uma Swiss Arms, tá? Já tem vídeo dela aqui no canal. Tem dois vídeos. Tem gameplay com ela aí. Olha que bonito. Essa é Braba. E é Spring, né, mano? Faz a ação dela pra gente poder ver. Mostrar na rapaziada. Só não dá tiro no amiguinho, hein? Ó. Essa, rapaziada, não leva gás, não leva nada, ó. Fez a ação. Pau. É pau do burro. E a outra é o quê? Uma KM. Uma moebazinha, 03. Ih, rapaz. Mas essa linha KM, né? Octarmes. É, Octarmes. É. Isso é top, tá? Essa é a única, ó. Olha, moleque, bonito, rapaz. Pegou uma equipando aqui também, né, rapaziada? Pega. Olha o loadout. Olha o loadout do menino. Pega. Ainda vai... Olha aqui. Isso aqui é relíquia, tá? Isso aí, como é que é o nome do game? É Call of Duty? É. Warzone 2. Warzone? Ó, mano. Como é que é o nome do personagem? Ghost? Rapaziada, não me julga não que eu sou meio burro, que eu não consigo jogar esse jogo muito... Muito... Muito, muito, muito avançado. Eu não consigo jogar esse jogo muito avançado e pega. Pô, ficou muito top. E que equipamento é isso daí, Pablo? Essa aqui é uma MB06. Caraca, olha que coisa linda. Difícil de ver nos campos, né, mano? Difícil. Lindaça. É verdade. Tem upgrade? Não. Sem upgrade. Tá. Standard. É. Lindo. Show de bola. Tô vendo aí pelo vidro. Tô dentro da porta, lá. Tô dentro da porta, dentro da porta. Só os dois? Eu só vi que tava vindo, vem cá pra você ver o negócio. Vem cá pra você ver o negócio. Olha onde que eu tava te vigiando. Olha lá. Top, moleque. Pô, os caras são terríveis, rapaziada. Finalzinho de game aqui. O campo absurdo que tá na minha mão aqui, ó. Bateria esfiaço, rapaziada. A melhor bateria do planeta. Todo mundo usa hoje. Eu emprestou umas 18 baterias. Tô alugando a partir de hoje. Tá, ô, Naval? A partir de hoje tô alugando. Só pra quem quiser bateria aí, pode vir comigo que eu vou alugar a bateria. Eu vou trocar a ideia com a rapaziada agora no finalzinho aqui. 20 e quanto de bateria. 30 de carro. Já era. 40 do jogo. É mais fácil jogar no Rio. Acabou que eu não mostrei esse cara aqui no final, mano. Não deu pra mostrar ele. Mas ele está aí com seu equipamento premium. Spec, né? Arma usada. Qual é o modelo dessas spec aí, moleque doido? M40. Linda, hein? Olha só. Coisa linda, rapaziada dos snipe aí, ó. Cheio de capim e gordura, ó. Cheio de gordura e capim. Isso aí é coisa dos snipe aí mesmo. E esse é o Patrick. Segue o Instagram dele aí, rapaziada. A The Barber. O brabo. E, rapaziada, o finalzinho do game é isso aí. Rapaziada, já tá metendo. O sol tá muito quente, mano. Se liga. Tá muito, muito quente, mano. E essa parada aí. Eu vou trocar uma ideia com o chapéu aqui. Porque o chapéu tá bolado que eu usei a arma dele. E falou que eu quebrei a arma dele. O chapéu falou que eu quebrei a arma dele. Fala. Mirim, na verdade, você quebrou a arma do chapéu. Você quebrou a minha. Você estragou a sua bateria que tava comigo. E estragou a arma. Você jogou a snipe do morro. Joguei a snipe. Hoje eu tava revoltado. É porque eu tenho uma parceria com um amigo aí que faz manutenções em Aegs e Aeps. Ó, cartãozinho promocional. Vou deixar aqui o arroba. Vou deixar na descrição do vídeo. Vai no comirim. Ele vai te dar um descontinho especial. É isso. O bravo do tático da cadeia. Tá quebrando o nosso equipamento. O chapéu foi o primeiro a reclamar, né, mano? A primeira arma que eu quebrei foi a sua. Acabou o meu dia. Aí, acabei com o dia do chapéu. Ele quebra. Aí, eu indico o armeiro. Tem que ser assim. Ele quebra o armeiro. Você tem isso ali. A propaganda e primeiro o cara. E rapaziada, tá aí. A bandeira da CAF na mão do Knup. O jovem Knup aí que quase nunca joga. Mas ele é o Braia da CAF. Mas ele faz. Bonito demais. Esse aí, na verdade, rapaziada. Esse não é a bandeira. Esse é a canga do Silas. Quando ele vai pra praia, aí esse loco leva essa coisa linda aí. Rapaziadinha, finalzinho de vlog. Cara, saiu todo mundo desesperado no planeta Terra. Deixa eu andar aqui que andou aqui o sinal. Saiu todo mundo muito desesperado. Eu não consegui pegar os depoimentos da galera que jogou pela primeira vez. Porém, eu vou fazer uma mágica pra vocês aqui, rapaziada. Eles não estão aqui, tá? Mas eu vou botar o depoimento deles agora pra vocês assistirem. Os meninos que jogaram pela primeira vez aí. Pra vocês saberem qual é a sensação de jogar o Airsoft pela primeira vez. Beleza? E aí, Vitinho. Como é que foi o jogo? Foi bom. Foi muito legal. É cheio de estratégia. Pessoal de 2 Barras bem legal. Obrigado aí. Meu pai também. Obrigado por ter me supervisionado. E até a próxima. Fala, menino. Beleza, cara? Então, passando aqui pra dar meu feedback sobre o meu primeiro jogo de Airsoft. Foi lá em 2 Barras. E te falar, gostei muito do jogo. Eu achei, pô, bagulho muito doido assim, né? Porque eu sempre joguei no Jogame, no PC. Mais um jogo chamado Rainbow Six. E, pô, tá jogando ali pessoalmente, segurando arma na mão. Tomando bala, dando bala nos caras. Pô, achei muito maneiro. Eu queria muito jogar de novo. Então, esse outro próximo jogo. E é esse meu feedback do jogo. Show. Tamo junto. Rapaziada, lembrando a você que ficou até o final desse vlog. Muito obrigado pela sua paciência e pela sua audiência. E, ó, importante que você não pode esquecer, meus amigos. Se inscreva no canal, ative as notificações, deixe seu like. Ó, uma parada que eu sempre falo aqui nos vídeos do canal é o seguinte. Se você quer jogar Airsoft, tem vontade de conhecer, não fique acanhado. Bota um comentário aqui no vídeo. Ou, aqui na descrição desse vídeo tem o meu Instagram. Você pode me chamar aí. Mirinho, eu quero conhecer, eu quero fazer um game, quero saber como que é. Eu vou te passar todas as instruções. Hoje é muito fácil de jogar, qualquer joguinho. Ah, eu quero ver como que é pra eu saber se eu vou gostar. Beleza? O que você precisar aqui, se tiver na nossa região ou no nosso alcance, a gente vai fazer pra você. Show? Tamo junto. Já saiba, meus cumpadres. Tchau, obrigado! Obrigado! Se trava, nós pula com a traca fraca, morro em ponto de faca, tacas e no comando assiste.